Bom, saímos das Filipinas para a Espanha. Por quê? Porque eu não sei, porque eu quero, porque é assim que tem que ser. Enfim. Espanha. Eu não consigo escolher um só, então vou trazer dois e vou explicar para vocês por quê. Primeiramente, eu quero falar de um cantor que eu gosto muito, que é um cantor de Flamenquitos, filho do Fari, Javier Canteiro, que eu amo, amo, maravilhosamente amo. Desde, eu amo desde que eu conheci. Quanto mais acelerou, mais calentito me pangou, que é uma música que eu amo, minha mãe odeia, detesta, fico com muita raiva quando começo a cantar. Mas, enfim, a que eu trouxe para vocês é mais voltada para a terrinha da Espanha, é um flamenquito dos bons, chamado Mirabe. Desata a cadena, que amarra tus pies y vuela, vuela. Y aquella mujer que no quiso saber, que no supo entender, pero supo querer de ver, y a su manera. Linda mujer de la cabeza a los pies, que se quiso embarcar en un barco sin red ni vela, te vi a decir. Linda女 Koz海 não te vai mais baita, você não está acelerado. Linda Romano Liquidating anúncio dos bons, 추가 do cordeiro. Linda Romano Liquidating com a mostra casal, que não querмен Rondagem Dalia Avia. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL